Toda vez que eu aperto aqui o botão iniciar gravação Eu tomo muito cuidado em não me contradizer Porque eu acho que quem tá aqui emitindo opinião, fazendo análise Ele tem esse desafio Porque se contradizer no final das contas é muito fácil Em algum momento uma opinião parece fazer mais sentido Aí é muito tranquilo você mudar de opinião, enfim Só que eu não quero isso Eu quero tá aqui passando ideias com mínimo de coerência pra vocês E eu sei que em muitos e muitos e muitos momentos Eu saí em defesa de Canob e Coelho Até ao longo dessa temporada Porque eu acredito realmente que os dois viveram momentos bem interessantes Ao longo de 2024 Tiveram alguns bons momentos em 2023 Até mesmo em 2022 Que foi o ano de chegada deles ali Que foi acho que mais inconstante Foi uma temporada de mais turbulência pros dois Mas quando eu trago o debate aqui Se o Atlético deveria ter sua equipe titular Montar o seu time titular Sem Canob e Coelho Não é com a intenção de jogar Canob e Coelho pros Leões Até porque eu sei que são jogadores Que de alguma forma nutrem uma certa antipatia Em relação A partir da torcida Principalmente Coelho Mas o Canob ele também tem a ala ali Que não suporta o Canob Então assim Eu acho que são jogadores úteis Eu acho que são jogadores extremamente competitivos E acho que são jogadores que dentro De tantas limitações Conseguem ser jogadores criativos Não é à toa que tem os dois Uma boa média de chances criadas por jogo Mas Eu acho que Quando você avalia A titularidade Ou a relevância De um jogador Dentro de um modelo Dentro de uma ideia Dentro de um trabalho De um treinador Você precisa entender Faz sentido? Não faz sentido? Esses jogadores Eles compõem bem Essa ideia Ou esses jogadores Eles Estão ali E Assim Não ornam bem Com a ideia central do time Porque Desculpa Aí Se o Atlético Em algum momento Se o Osório Em algum momento Optar Montar o time A partir de Canob Coelho Aí eu vou ficar revoltado Eu acho que não são protagonistas Para você olhar Para o jogo deles E falar Ah não A gente vai jogar em transição Por causa deles Não E acho que é exatamente Esse o grande ponto O Atlético Não pode se condicionar A partir de Canob Coelho E o Atlético Ele opta por um modelo O Osório opta por um modelo Que Canob Coelho Eles começam a ser nocivos Não que Eles não tenham Nenhuma importância Dentro do modelo São jogadores Que acham que ocupam bem O corredor São jogadores Como eu falei Competitivos Na hora de pressionar Na hora de fazer uma transição Botar aqui E falar que eles tem Funcionalidade zero Eu acho que Seria até incoerente Da minha parte Eu acho que seria até Assim Errado da minha parte Mas eu foco Muito mais O bem do coletivo Do que o bem De Canob Coelho Se a gente Entender Que Canob Coelho Precisam se adaptar A ideia central Eu acho Que é Assim É a ordem natural Das coisas Não a ideia central Se adaptar A Canob Coelho E por que eu estou fazendo Toda essa introdução É muito simples São jogadores Que perdem Que perdem muito A bola Canob Coelho São jogadores Que estão Assim A todo momento Oferecendo transição Para o time adversário E qual a ideia De jogo do Osório Concentra Muita gente No campo ofensivo As vezes Os dez jogadores No campo ofensivo E você tem Um espaço Muito grande Entre o último Zagueiro E o goleiro Que se chama Profundidade E a última coisa Que o Atlético Ele tem que Sofrer É contra-ataque E hoje Qual é a maior Arma dos adversários Contra-atacarem O Atlético Pressionar Canob Coelho E sair na velocidade Porque são jogadores Que não tem Essa capacidade técnica De sustentação De bola São jogadores Que protegem Mal a bola São jogadores Que erram Muita decisão São jogadores Que em muitos momentos Optam por Assim Jogadas que eles Não vão conseguir Entregar Então no final Das contas Acaba sendo Um contexto Que você olha Para o jogo Que o Atlético Quer jogar E você não vê A pecinha de Canob Coelho Encaixando Nesse jogo Ah Thiago Mas aí você Quer negociar Eles Dependendo da proposta Mas não é isso Não é o meu ponto Acho que podem ser Bons reservas Porque no segundo tempo Por exemplo Você tem contexto Diferente A ideia central Ela Permanece ali Por 50 60 65 70 minutos Mas às vezes Você precisa atacar Mas pelos lados Você tem duas opções Às vezes você precisa Fechar um pouco mais E eu acho que são jogadores Que sabem jogar Por exemplo Em linha de 5 Sendo esses alas Até mesmo Se o Atlético Precisar de um volume Ofensivo maior Canob e Coelho Eu acho que pontualmente Podem contribuir Muito mais Do que se fosse Do que se forem Titulares absolutos Então assim Eu não acho Que são peças Inúteis É importante Deixar isso claro Mas eu fico pensando Como seria A retenção De bola Do Atlético Se tivesse Godói e Benítez Por exemplo Que tá muito claro Que são dois jogadores Tecnicamente melhores Será que o Atlético Perderia menos bola? Será que o Atlético Se sentiria mais confortável Em ter a bola No campo do adversário? Será que o Atlético Conseguiria fazer O jogo dele Com mais fluidez? Ah, mas Pô, o Benítez Joga melhor na zona 14 Bota o Esquivel de ala Bota o Fernando de ala Jogadores que parecem Que tem uma relação Muito melhor com a bola Sabe? Aí você fica numa, né? De Até o Jader Até o Jader Ter uma relação Melhor com a bola Do que a Canob Com o Ed Aí você fica pensando Será que não faz Mais sentido? Será que não Não encaixa melhor? E o Atlético Ainda tá nessa luta De encaixar o time O mais rápido possível Então você precisa Tomar as decisões Certas Pro time encaixar E Mais do que isso Pro time engrenar O mais rápido possível Então É um sentimento Que o Atlético Tem Alternativas A Canob E Coitio Isso é muito importante Porque eu acho Que durante muito tempo Se pedia A saída de Canob A saída de Coitio Até a negociação Desses jogadores Só que você não tinha Alternativas Só que a partir do momento Que você tem Fernando Esquivel Godoy Benito Jader Até mesmo o próprio Julimar Você começa a visualizar Um contexto Que você não precisa Tanto deles Você pode ter o Cristo Aberto Sei lá E assim Você pode Ressignificar eles Dentro da hierarquia Do seu elenco Ao invés de você Sempre ter Canob E Coitio Em campo Você Pode começar A ter Eles No momento certo Pro jogo deles Brilharem mais E o que Que vai acontecer Eles vão começar A ter mais moral Eles vão começar A ter mais relevância Ali pro torcedor Porque o torcedor Vai entender Pô Eles Não estão participando Sempre Mas eles estão Participando de maneira Mais pontual De maneira mais Certeira E acho que Todo mundo Sai ganhando Nesse sentido O modelo Do Osório É potencializado Outros jogadores Encaixam melhor Vão ter oportunidade E Canob E Coitio Vão ser Peças Que não vão estar Sendo sempre Expostas Porque de verdade Quando você joga Num modelo Que não te favorece A impressão Que dá Que você está Extremamente exposto E quando eu digo Exposto Não exposto Estaticamente É exposto Aos erros E a consequência Que acontece Quando você erra muito Eu não quero Que Canob Quint Saia um Do Atlético Mas eu quero Encontrar Uma funcionalidade Uma capacidade De usar De usar Esses dois jogadores Da melhor maneira Possível E acho que é isso No final das contas O grande desafio De Juan Carlos Osório Valeu meu pessoal Tamo junto Do Anojo Do Anojo Obrigado.